Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo a este lançamento, que na verdade é mais uma conversa sobre o livro Quem tem dentro das emoções, que está ali na entrada. É uma oferta, e é uma oferta possível, porque é um livro, é uma edição que é apoiada pela DG Artes, portanto pela Direção-Geral das Artes, ou depois estatal, e é co-financiada pelo Teatro Municipal do Porto e pelo Teatro Viliato. Portanto, daí ser possível estar a ser uma oferta. Eu vou começar por dizer que, como esta conversa foi integrada, está integrada num ciclo, que é o Double Trouble, este ciclo, que é uma dinâmica de festival, e de modo que significa que há uma série de coisas que se sucedem durante três dias. Portanto, começou na quinta-feira e termina amanhã. Significa que, às cinco horas, vai haver um espetáculo neste auditório, quando estão convidados para assistir, se assim a quiserem. Mas temos, dá-nos esta limitação, esta condicionante, que é termos de terminar esta conversa no máximo a um quarto para o cinto. E nesse sentido, por essa mesma razão, eu vou ser realmente muito breve nestas primeiras palavras, porque parece ser mais interessante dar um pouco mais de espaço no final para uma conversa também com o público, portanto, com o convosco. E nesse sentido, vou só dizer uma coisa apenas sobre o livro. Quem conhece já o meu trabalho sabe que eu sou investigadora, de leituras performativas, dramaturgista, também curadora em alguns momentos. e, de repente, tenhas um livro sobre afetos e pandemia. Pode parecer uma coisa muito estranha, mas, na verdade, tem uma única motivação, nem sequer para uma decisão, para uma inevitabilidade que surgiu durante aquele nosso primeiro confinamento, que foi... O que é que eu posso dizer? Não, para dizer que todos fechados, ou de parte onde nós estamos fechados, outros não estavam fechados, em errado. Mas já vamos saber um bocadinho mais sobre essa outra experiência, que talvez não seja a maioritária entre as pessoas que estão aqui. Dizia, então, que a motivação para este livro foi por colocar à disposição, tornar acessível uma série de autores, de conceitos, de problemáticas, que eu já estudava e que já tinham sido úteis para pensar alguns aspectos dos atos performativos, portanto, nomeadamente a dimensão afetiva das atos performativos, mas que também podem ser muito úteis para pensar as dinâmicas de afetos coletivos. Portanto, como é que a nossa experiência íntima, privada, individual, é condicionada, influenciada por aquilo que acontece no espaço público, pelas emoções que circulam no espaço público e que nos afetam. E, portanto, foi com essa intenção de contribuição, de partilha desse conhecimento que aparece em cima. Para esta nossa conversa, eu convidei a Leigh Barros, que é, suponho, bastante conhecida de quase todos que estarão aqui, da balerina, coreógrafa, professora também do Balde Teatro, que é um grande desejo já muito também pela disponibilidade, por vontade de estar aqui. E o Gustavo Carona, que é médico e que esteve e que partilhou muito a sua experiência nas emergências, no serviço de emergências na época da Covid-19. Na época em que ninguém sabia o que era a Covid-19. Agora, se calhar sabemos um bocadinho, se calhar não sabemos muito, não sei. Mas eu não me vou enterrar mais nesta parte, portanto, é para deixar tudo para o Gustavo falar. Mas o que eu convidei, que agradeço muito também a presença, a disponibilidade, porque não é muito evidente que alguém seja de fora das artes e se sinta com curiosidade suficiente e com vontade suficiente para vir a um lugar que talvez não seja muito habitual, pode ser que seja, mas pode ser que não seja, mas pela curiosidade e pela vontade de trocar ideias. E, portanto, muito grata também por essa curiosidade. e abrir este espaço e, portanto, com isto, abrir este espaço para todos também podermos conversar um pouco sobre estes temas. Começaria a perguntar, então, a palavra à Neba, e depois ao Gustavo, e depois, a partir daí, sintam-se convidados também para fazer os vossos comentários ou colocar as vossas perguntas. Muito obrigada. Vou botar a todos. Obrigada, Ana, por este convite e também agradecer o prazer que tive de assistir este livro e que foi um livro que, de facto, tive imenso prazer em ler, apesar das matérias que ele lida e também, e desde logo, ele não é só virado para as artes performativas, ele é virado para o mundo e, precisamente, esta ligação, que desde logo ele coloca, cabe por ser extremamente estimulante e abrir o interesse a uma diversidade de públicos. eu encontrei esta frase muito interessante da Maria Zambrano, no seu livro, Metáfora de Coração, que ela dizia isto, escrever é defender a solidão em que se está, é uma ação que brota somente de um isolamento afetivo, mas de um isolamento comunicável, em que, exatamente pela distância de todas as coisas concretas, se torna possível um descobrimento de relações entre elas. Parece-me extremamente interessante este comentário da Maria Zambrano, até porque a Ana Paz faz uma espécie de uma duplicação neste livro. Por um lado, temos o isolamento afetivo do mundo, por outro lado, temos o isolamento afetivo que o próprio ato de espírito implica. E, portanto, desde logo, encontramos estas duas vozes que se encontram, por um lado, estamos a ver, olhar o mundo, e, por outro lado, estamos a sentir a autora, ambos, nas mesmas e na mesma condição, de isolamento afetivo e de solidão. E, portanto, achei muito interessante esta revista, por que é o modo como tu descreves, como é que me desenvolves, o teu texto, o teu olhar, o teu comentário sobre o mundo. Uma outra expressão que também pensei muitas vezes quando li ao livro foi o termo observacional, que é utilizado para o cinema etnográfico e documental, que, ao contrário do cinema, onde há o lado mais da encenação, este cinema observacional tenta seguir e perseguir os conteúdos, e, portanto, rapidamente transporta-nos, nós, espectadores, de uma atitude mais contemplativa da paisagem, transporta-nos para o interior da ação, para o interior do acontecimento. E é isto que se passa no livro da Ana, no livro Quem Tem Medo das Emoções, que funciona um pouco como este equivalente, na minha opinião, desta abordagem cinematográfica que é aplicada à esquina. Ao longo do livro, seguimos diversos episódios motivados por uma condição de confinamento. Aparentemente, o mundo vira do avesso. As coisas que iriam numa determinada direção, parece que se voltam para uma outra direção. E, contudo, neste estado pandémico, aquilo que parece entrar mais, que se torna muito preocupante, é, talvez, este regime de perda que são dos afetos. Quer seja pela distância imposta, por decreto, mas também pela dificuldade, eventualmente, pela impossibilidade de recuperar esses mesmos afetos. E isto é central no texto da ANVE. Aliás, já era central também no outro livro, Ritmos Afetivos nas Atos Performativas, numa outra perspectiva diferente, mas, já aí, os afetos e, como eles são importantes e estão ligados ao próprio mundo das atos formativas, já era muito importante. No capítulo, e sobre aquilo que eu estava a dizer sobre este receio, sobre esta lucidez, sobre a perda dos afetos, e a impossibilidade, eventualmente, de não conseguir dar o pedaço atrás, o capítulo Vulnerabilidade, neste capítulo, que tenho que poder chamar momentos, vou-lhe chamar capítulos porque estava mais rápida, mas quase que sentia que eram mais momentos que capítulos. Mas, dizia, neste capítulo, chamemos-lhe assim, os afetos já são quase como cancelados, desaparecem. Percebemos que o estigma e o medo operam a todos os níveis, cancelando quase os desquícios da humanidade. A Ana relata aqui situações que são, que nos fazem pensar como é que, de repente, se podem fazer, poder terminar as ações e entrar no processo de desumanização. Este capítulo, curiosamente, também tem falado muito por oposição, na minha opinião, com o capítulo anterior, onde indiculava It's All About Emotion. Neste capítulo, It's All About Emotion, somos lançados no mar de estrangeiras, motivados pelo estado de pandemia. Mas é justamente neste mar que o próprio teatro e os teatros acabam por reencontrar também as suas dimissões e recuperar um estatuto fulcral dentro desta vida que nós chamamos de sociedade. Neste capítulo It's All About Emotions, o texto cresce e é claro no qual a propagação dos afetos no espaço teatral é, nas palavras da autora, o verdadeiro mistério do teatro. Não se trata apenas, portanto, neste espaço central, não se trata apenas da fabricação das emoções, mas na sua transmissão e na força da sua circulação. e tudo pela própria condição, pela forma como o próprio teatro existe. Isso se faz sentir que é pelo contato com as pessoas. O livro de Ana parte da simplicidade do registro cotidiano, muitas vezes, para a significância das coisas. Parte de uma significância para outro nível de significância. E nesta passagem, nível, a experiência do isolamento faz também com que o teatro emerja e fique mais clara a sua função. De repente, é como se se tratasse de um verdadeiro despertar para o que é mais importante e que podemos aceder através de algo que sempre esteve ali ao pé de nós, que é o teatro, que é o lugar teatral e que muitas vezes nem nos apercebemos. E, portanto, isto, este claro, esta clareza, esta lucidez de que, como o teatro recupera a sua função por ser o dispositivo mais potencial na propagação e na circulação dos afetos, é muito bem tratado no discurso da Ana. tal como um corpo que transmite intencionalmente ou, na total ignorância, o espaço teatral transmite o positivo e o negativo, as representações disso tudo, mas, sobretudo, como nos faz perceber a Ana, o teatro intensifica o que há para intensificar no domínio das emoções. e, diria eu, que, em silêncio, o espaço teatral acaba por reencontrar o seu valor ontológico. E isto, talvez, seja o efeito positivo que uma pandemia pode trazer. É devolver lucidez e clareza sobre aspetos que, eventualmente, poderiam estar adormentes e que, facilmente, perdem força. O livro, Quem Entenda das Emoções, inicia desde logo com o Retrocentírios, numa evocação para o Retrovírus, um capítulo onde a autora nos expõe perante os medos que assaltarem todo o setor das áreas performativas, nomeadamente pela privação do contato direto, aquele que não se pode substituir pela mediação da tecnologia, e faço um parênteses, mesmo quando algumas obras que se afastam daquela polémica muito em voga nos anos 90, iniciada por Pebi Felma, onde ela trata da natureza da performance muito vinculada à questão do contato direto e dizer, portanto, que as obras que, eventualmente, podem questionar isto colocando a documentação, privilegiando a documentação à própria presença física, mas isto é uma outra discussão, mesmo neste caso, nós percebemos e sabemos que a presença é insubstituída precisamente porque a ANA nos coloca na fronteira da propagação, do canal necessário para os afetos se propagarem e circular. mas, por além da questão, a ANA também vai mais fundo no sentido da sua integração para as artes sob este estado pandémico. A ANA questiona a arte que não se assume ou não interioriza a fratura pandémica. eu vou dizer que fiquei intrigada com este ponto. Penso quais deverão ser os alcances desta fratura? Poéticos, pragmáticos, estruturais, políticos, programáticos? Talvez seja um bom ponto de discussão para se falar. e eu pessoalmente talvez tenderia a pensar que aprender através desta fratura pandémica talvez a parte programática e as políticas culturais talvez seja o ponto mais importante. Quanto mais não seja para resistir a um fluxo às vezes infernal e massivo e histérico muitas vezes de programação ou quase a vontade de estar sempre na crista da onda da vaga da moda digamos como forma de resistência a isto eu penso que é muita coisa aqui a tratar eu muitas vezes pensava que um dos fatores que talvez algo que se tenha perdido com pena foi esse momento para abrir os teatros não para programação mas para abri-los à investigação à exploração criativa sem finalidade um trabalho sem finalidade e isso talvez tenha sido um momento importantíssimo para os artistas e que acabou por não acontecer também fomos apanhados muito rápido em tudo isto com a pandemia o mundo mudou ou já nos esquecemos o que é que veio para ficar e o que é que afinal é fator de emergência sinal temporário o dia das temporárias é uma de uma vida que nós ainda temos estamos demasiado já estamos distantes mas já estamos demasiado próximos mas também neste trajeto o livro da Ana Paz acaba por sonar um verdadeiro companheiro dá-nos conta de um cotidiano carregado de episódios dissonantes em relação a um passado próximo mas também repetitivos e em variações a baía da cidade se resgatar o que é fundamental não se prever resgatando por exemplo os gestos ancestrais discutidos por Didi e o Barman como a Ana cita e a Ana Faina fala-nos então do gesto fóssil um gesto que está entre a história e o coração como o lavar das mãos as mãos tenham um protagonismo as mãos lavam lavam-se e acariciam portanto tudo isto é levantado é tirado pó sobre estes gestos que muitas vezes estão abafados o livro na curta viagem que é um livro pequeno como bem apesar de ser uma curta viagem ele proporciona-nos muitas coisas dá-nos a ver o belo e o bruto a paz e a guerra os corpos da virtude e os corpos como ecos desmaterializados como a Ana nos refere quando nos fala dos corpos indistintos de espírito de identidade e a tirar atirados para as falas por vezes nesta leitura eu pensei também em Arante quando lia o livro da também Ana uma escrita como uma escrita por fragmentos e o valor do acontecimento em si ou seja não importa se já nos esquecemos aconteceu e nesta viagem ficamos também a memória das forças coletivas o olhar e o voz que na sua ação geram os afetos e colocam em circulação as forças coletivas ou o elogio que as artes performativas não adicam é aliás assim que o livro quase termina um livro escrito sobre as forças coletivas nas palavras da Ana que alimentamos e mobilizamos um abraço só assim para ser determinado o livro obrigado bom eu acho que é a primeira vez que eu apresento um livro a falar a sério e por isso não sei como é que isto se faz não é? perdoem-me a minha incompetência por falta de prática boa tarde e obrigado pelo prazer de estar aqui Ana e de ter lido que foi para mim um enormíssimo prazer e prometo não dizer aqui nenhuma palavra que não sinto eu normalmente aceito os convites e modéstia à parte tenho muitos convites ou pelo meu interesse dentro do meu ativismo passar uma mensagem que normalmente se prende com princípios humanitários ou quando é do meu próprio interesse e eu tenho dito mais vezes que não do que sim infelizmente não digo isto com orgulho mas é o que é e aceitei este convite pelo segundo motivo por achar que isto é interessante para mim porque embora seja uma pessoa com uma cabeça muito toldada para a ciência como o meu mal que isso tem tenho uma curiosidade de caminhar na minha ignorância e de entrar um bocadinho dentro do mundo das artes e quando a Ana me proporcionou este convite e me disse teatro eu já não sabia a diferença do que é que é um dramaturgista e um dramaturgo portanto estava aqui mesmo a caminhar num pântano de ignorância onde só me poderá afundar mas que eu acho giro e acho giro falar de emoções e acho giro misturar a retidão e a exatidão que a ciência nos obriga quem acredita no método científico não pode fugir dessa matematicalidade não é da fórmula mas ao mesmo tempo acredito que nós somos feitos de afetos e emoções e acredito que a compreensão ou não do desafio que será sempre infinito porque depende do número de perspectivas que existem sobre o mesmo objeto não é mas tendo em conta que o desafio principal se decorramos hospitais acho que ainda assim a maior parte das pessoas não percebeu que era efetivamente nas emoções que estava a pedra basilar os ílis da questão está ou está ainda não sabemos eu fui entre vários apontamentos a ler o livro e a caneta que é uma coisa que não se deve fazer mas era a minha forma de estar aqui assim capaz depois de reler duas outras coisas que foi o que eu fiz antes de vir para aqui e a palavra que eu escrevi mais vezes como apontamento foi brilhante eu acho que eu não sei se a Ana é brilhante não a conheço conhecia agora quem a conhece que diga mas eu acho que o livro é brilhante e realmente há aqui uma relação inversamente proporcional de tamanho versus conteúdo portanto é um livro muito muito pequenino com muito muito conteúdo várias frases ou outras coisas ou outra ou outra notamente que eu também escrevi várias vezes que é gostava de ter sido eu a escrever acho que gostava de não dizer o que pode fazer alguém e senti necessidade de refletir sobre muitas frases não é uma historinha não é um livro e quando a pessoa ficar com curiosidade para chegar ao final acho que é realmente um registro que se torna um de muitos certamente não é? que se torna histórico sobre aquilo que nos define que são as nossas emoções num dos períodos coletivamente mais exigentes desde que a nossa memória também coletiva é capaz de se esticar não é? eu que sou um ateu e que não acredito na vida após a morte acredito sim que as pessoas que desaparecem da nossa frente estão vivas nas nossas memórias e como tal a partir de determinadas gerações elas desaparecem é um filme da Disney e o Coco que fala sobre isso que é muito gero e representa exatamente a forma como eu vejo a vida a morte e as emoções a Ana despertou aqui muitas vezes a minha curiosidade também sobre o tema da comunicação na ciência acho que a ciência é aquilo que une a humanidade aquilo que nos explica aquilo que nos protege aquilo que nos defende a forma como nós comunicamos em ciência é que é extremamente exigente e a pandemia sem ensaios não é? pôs pessoas à frente das câmaras e os jornais outros telejornais ou o que é que fosse não é? tentar fazer esse papel que é muito difícil fazer-os chegar a informação com conteúdo com qualidade às diferentes camadas da nossa sociedade e depois qual é a voz certa eu acho que a Neto tocou aqui também alguns pontos não é? sobre o bombardeamento de informação e o alarmismo ou não e claro a nossa relação com os mídias não é? os mídias eu respeito imensa imprensa e acho que eles no fundo são bem intencionados pelo menos os principais mas também precisam de alianças não é? precisam de pagar ordenados e como é que nós encontramos aqui este balanço? eu acho que ninguém sabe esta resposta não é? se este edifício começar a arder pensa que isto é um exercício não é para fugir qual é a minha dose de emoção que eu ponho nas palavras isto está a arder não é? se eu dizer assim boa tarde senhoras e senhores isto está a arder dirijam-se por favor lá para fora não é? é capaz de ser não só estranho como se querem unificados alguns de vocês não é? se estivessem para os vossos telemóveis é assim é rápido eu vou tudo capaz de nos atropelarmos uns aos outros qual é a dose certa de passar a informação com emoção e eu acredito que nós só memorizamos com o coração de se falar sobre temas como a pandemia como a guerra na Ucrânia não é? como as alterações climáticas eu teria ouvido uma pessoa que eu sinceramente desconsidero bastante e que me deu mais um motivo para desconsiderar porque resolveu falar sobre o alarmismo climático não é? claro que é muito difícil de encontrar a dose não é? é sobre e agora o tema destas meninas não é? não vou abrir demasiados parentes que apiraram sopa de tomate a uma obra de arte também despertou aqui a pergunta que é como é que se comunica? então se isto está errado não é? destruir ou potencialmente destruir obras de arte então como é que se faz as pessoas realmente absorverem a mensagem de que nós temos que olhar para a ciência e fazê-la passar a todas as camadas da população etárias classistas de grupos de trabalho os velhos que estão a ver bagaço nos cafés as adolescentes que dão no tiktok a ver danças como é que se chega a todas estas pessoas não é? e realmente é sem dúvida através das emoções é através da arte não sei como não é? porque eu volto a dizer da arte sei pouco ou nada e é através deste casamento entre a qualidade da informação com a compreensão de que as folhas de excel e a análise dos números normalmente não nos explicam aquilo que o nosso coração sente e eu não vou já tocar nesse ponto mas vou eu disse também à Ana queria fazer um puxão de orelhas e que serve também para ser aqui um certo desafio porque eu volto a dizer ali eu espero que a palavra brilhante seja aqui bastante gasta pelo menos por mim porque foi mesmo por isso que eu achei o livro da Ana e volto a dizer eu não sei se é brilhante mas o livro é brilhante na minha na minha ótica da pessoa também estou muito ignorando mas quando a Ana se põe a falar de ciência pois não então diz assim e porquê que não existem referências de botão sarcástica e porquê que não existem campanhas para nos sensibilizar relativamente à necessidade de reforçar o sistema imunitário para nos dizer como fazê-lo e instituí-lo no nosso cotidiano como um hábito então porquê que não existem campanhas ah não eu vou lhe dar a resposta porque não há forma nenhuma de reforçar o sistema imunitário só que as pessoas quando a resposta é não há resposta ficam insatisfeitos há um senhor que vende milhares de livros sabe quem que eu estou a pensar alguém quer dizer o nome que não está a gente está a gente a gente depois a pá mas o Manuel Pinto Coelho e que vende mentiras não é e que vende e que depois influencia pessoas como a Ana que são brilhantes não é isto é verdade achar que é uma resposta a esta pergunta quando não há não há nada que nos saiba dizer hoje de que forma é que o nosso sistema imunitário podia estar ou não mais competente para resistir ao vírus aos confusões e desenvolver uma doença grave sabemos fatores de risco é um bocadinho diferente obesidade tudo o que tem a ver com fatores de risco cardiovasculares hipertensão diabetes colesterol blá 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 tudo isso são fatores de risco para doença grave entre outros mas estes são sim os mais fáceis portanto a ignorância normalmente é combatida com ou seja quem ocupa este espaço muitas vezes é o oportunismo e a Ana fala aqui de emoções e toca em temas como o racismo como o oportunismo da extrema direita de alguma forma volta a dizer que eu considero brilhante e é muito difícil na medicina que onde os saberes são cada vez mais vastos cada vez mais divididos como é que se consegue realmente que pessoas como a Ana não façam esta pergunta e eu disse ah e a Ana diz outra coisa que é pior se calhar que é isto ainda é mais grave eu disse que ia ser mauzinho porque não se fala da importância de uma alimentação alcalina para controlar o PH do corpo mas a Ana dá um erro que é gravíssimo para um cientista que é pôr um P em maiúsculas e um H em minúsculas porque isto é obrigatório que seja o contrário potencial de agência pronto e sabe já que ambientes alcalinos não criam boas condições para a sobrevivência do vírus deve estar a saber onde é que deu isto porque porque é que não se fala de práticas corporais energéticas para a recuperação de nós bom isto ainda era outro tempo mas olha falemos sobre alimentação alcalina isso é uma treta o controle o PH do nosso corpo é uma das funções vitais mais importantes é controlada essencialmente pelos nossos rins e pelo nosso sistema respiratório pela nossa capacidade de produzir hidrocarbonate que é uma base e pela gestão do dióxido de carbono que se transforma num ácido portanto o nosso PH é rigorosamente mantido entre os 735 e os 745 qualquer variação deste intervalo que é muito 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 curto tem uma implicação fisiológica enormíssima no nosso organismo e isto é regulado pelo nosso corpo uma coisa absolutamente mágica e magnífica que se chama não é a fisiologia e podem beber coisas alcalinas podem beber coisas ácidas que o nosso corpo vai manter o nosso PH como ele quiser e portanto porque é que não se fala da alimentação alcalina ou por outro porque é que há pessoas que falam porque mais uma vez ocupam o espaço da ignorância para dizer tretas e porque é que eu disse que vinha aqui também um desafio que é como é que se casa a boa informação da ciência que é vital para o Salvador Aviv e a pandemia foi só um exemplo não é a saúde pública e eu concordo com muitas frases que a Ana diz quando fala de saúde pública e emoções porque a saúde no limite é sempre mental não é fala-se muito sobre saúde mental a saúde mental realmente sou no limite e eu sou eu não trabalho em emergências eu trabalho nos cuidados intensivos às vezes tenho emergências mas portanto sou um bocado formatado sobre aquela questão tipo está vivo ou está morto o coração bate não bate é para dar é assim que eu penso muito no meu dia a dia de uma forma muito resumida mas acredito que no limite a saúde é-se sempre mental e como é que se casa e daqui o meu desafio para duas artistas e eventualmente outros que estão aqui na audiência como é que se casa a boa informação com a comunicação em que a arte é provavelmente a forma mais eficaz porque nos consegue dar informação e entretenimento não é? nas diferentes volto a dizer camadas onde é preciso liderar uma sociedade que ainda estava a dizer há um bocado que realmente eu me tornei conhecido através da conversa do Bruno Nogueira porquê? porque realmente ele tinha a capacidade de conseguir chegar a ele até gente muito diferente e de uma forma lúdica não é? ele foi brilhante eu não o conheço mas estou aqui a elogiar uma pessoa que é minha amiga mas ele foi brilhante porque primeiro ele disse pessoal depois de saber o que é que isto quer dizer não sai de casa para os copos não é só mensagem só aí ele já está a dar o exemplo do que é que se deve fazer que é pessoal para o telemóvel não é? a guerra de igreja escreveu no museu e nada de ver copos para não me mandarem a espalhar o vírus e depois conseguiu não é? através de insultos através de palavrões não é? através de uma linguagem extremamente corriqueira chegado a velhos e novos a burros e inteligentes a pessoas da área de todas as áreas e realmente a minha entrevista com ele foi espontânea e genuína acho que assim não sou uma destia à parte foi eficaz porque teve emoção porque não foi técnica não é? porque os números as pessoas mais ou menos já estavam fatos de os ouvir e dizer ah esta doença é muito grave tenho cuidado agora perceberem e agora vou sim tocar no tema não é? que o dilema da pandemia e a questão ou não e a Ana toca neste tema muitas vezes também de uma forma interessante da analogia com a comunicação da guerra da linha da frente será que isto é legítimo ou não de se falar é assim eu já tive dez guerras diferentes e por um lado deve-se-me dizer ah pá nós somos todos umas maricas estamos uma porcaria do meu dança e ainda estamos a comparar-nos ao Iêmen e ao Congo e não sei o que é injusto comparar-nos com um país onde as pessoas estão morrendo a vão mas também é verdade que a analogia da guerra e da linha da frente que eu sinceramente nunca usei e até reprovei tem algumas coisas que são honestas que é se caírem os guerreiros cai toda a gente e se caíssem os profissionais de saúde nunca ia só a proteção da doença com a vida e atenção que obviamente porque os profissionais de saúde têm muito apoio eles estão envolvidos mas desde o serviço de urgência aos centros de saúde à linha da saúde aos internamentos aos cuidados intermédios aos cuidados intensivos que eu trabalho ou trabalhava antes da minha querida doença portanto tudo isto estamos a falar de pessoas que levaram uma goça emocional que vocês não imaginam às vezes as pessoas chamavam-me de alarmista na minha forma de comunicar porque depois temos esta questão quando falamos com as emoções depois também abrimos o coração e é mais fácil também atacarmos o coração e atacaram-me e eu disse se estou-me chamada alarmista vocês não têm a mínima ideia de que eu já vim enquanto médico eu não tremo se vir uma pessoa entrar com as pernas cortadas e com a cabeça de fora e com as teipas eu não tremo minha mão não treme eu não postanejo quando eu digo eu eu tenho muitos médicos e enfermeiros que têm uma estrutura emocional lá está uma carapaça emocional que nos protege situações que para a grande maioria das pessoas seriam ingeridas por um distanciamento e ainda assim estas pessoas saíram do hospital a chorar com a ave e ranho durante os períodos mais difíceis da família explicar porquê se calhar seria demasiado demorado para esta conversa mas acho que é importante que se compreenda porque é a verdade que realmente a questão nunca será sobre quantos é que morreram e às vezes ouço também uns pseudo-intelectuais que eu até respeito e até me ir a dizer ai a ministra Marta Temir portou-se muito bem nos doentes Covid mas nos doentes não Covid já não ficou todo bem de acordo e sim é o mesmo SNS são as mesmas pessoas e por exemplo no mundo dos cuidados intensivos e eu cheguei a ter alturas não só nós triplicamos a nossa capacidade que é como vocês imaginarem o Lewis Hamilton que é um excelente piloto de Fórmula 1 não é? agora pensam de pagar 3 carros ao mesmo tempo um bocado mais difícil portanto nós triplicamos a nossa capacidade nós tivemos que aprender e ensinar médicos novos no sentido de conseguir gerir este aumento nós tivemos que nos separar das nossas famílias para poder trabalhar os meus pais divorciaram-se dois ou três dias antes de nós entrarmos no primeiro confinamento e foi para mim muito duro e eu tive três ou quatro meses sem dar um abraço à minha mãe que é a pessoa mais importante da minha vida porque estava a trabalhar com o Mendes Covid e obviamente que não ia virar as costas à luta e durante muitos meses eu só falei com o meu membro por telefone e nunca lhe dei um beijo e um abraço apesar do divórcio porque estava a defender aquilo que é de todos nós que é a nossa saúde e eu trabalhei com médicos e enfermeiros que se separaram dos filhos para poderem trabalhar vocês não sabem eu não tenho filhos mas não imaginam o impacto emocional que esteve em determinadas pessoas é muito interessante ver as emoções que a Ana retrata de quem esteve fechado em casa quem viu um 25 de Abril de uma forma diferente um 1º de Maio quem viu as diferentes tonalidades dos discursos do Presidente da República e o nosso jogo e até que ponto é que as emoções são bem aceitas no discurso político ou não e eu acho que essa análise que a relação que a Ana fala aqui é muito interessante e eu aprendi imenso mas também já que disse que é fácil aprender muito quando ser muito ignorante porque fala de teatro tem citações de autores brilhantes e volto a dizer em poucas palavras a Ana consegue ter muito muito conteúdo e eu não sei muito bem o que é que se faz numa apresentação no livro mas houve aqui uma frase que ele gostava onde é que está a escravo que eu tinha posto aqui a minha marca que ele gostava de me pedir ler antes de acabar e a Ana estava a falar eu tomei aqui umas notas eu escolhi aqui assim nesta página como é que se alarma sem alarmismo não é? como é que se põe uma sirene em cima de uma ambulância sem as pessoas se assustarem não é? à volta bem difícil e a Ana estava a falar aqui a determinada altura sobre portanto agora estou a citar as atmosferas coletivas de afetos significam saúde pública eu acho esta frase linda eu gosto de falar de um conceito que eu acho que foi eu que inventei mas nunca me acidez é que é taxa de felicidade global e que vai um bocadinho de encontro eu sei que o botão tem a taxa de felicidade per capita mas é um bocadinho diferente porque eles pensavam só para eles era a minha ego portanto fui eu que inventei e depois pronto passo aqui umas linhas diferentes e depois a Ana diz o seguinte por isso é preciso uma estratégia de incentivo aos afetos coletivos que não passe pela proximidade física mas pelo cuidado no uso de palavras e imagens que seja preferida à distância mas seja sentida no corpo de quem escuta como uma responsabilidade individual com consequências sociais o bem comum que é a saúde dos corpos das relações das comunidades das instituições e o meu apontamento foi gostava de ter sido eu a escrever esta frase portanto acho que é muito importante que nós falemos de noções a propósito da pandemia o tema da ciência veio ainda mais à baila acho que podemos já fazer um ponto muito rápido das alterações climáticas no sentido de importância de comunicar importância de mostrar a arte com a informação seja que manifestação da arte for e a importância de perceber que realmente sabem que quando vim da minha primeira missão em África há muito tempo eu bati muito naquela tecla que é todas as vidas têm o mesmo valor e continuo a bater e quando me perguntavam ah mas morrer uma criança em África é a mesma coisa do que morrer aqui eu dizia é porque eu vi mães a chorar e eu vos garanto que é mas hoje em dia digo não não é porque as emoções são diferentes porque infelizmente em África é mais normal a África é profunda não é África é muita coisa mas a África é profunda infelizmente é mais normal morrer uma criança portanto é mais aceita e menos doloroso do que para nós portugueses ocidentais ricos e isto porquê porque tudo se resume realmente àquilo que é o nosso esqueleto emocional individual de comunidade coletivo e acho que a Ana retrata isto muito bem no período mais exigente da história em termos coletivos em que nunca antes a questão do bem comum não é saúde economia como é que se balança e eu sempre estive disponível para a discussão querem deixar mais pessoas morrer força mas venham aqui ao hospital a tomar as decisões agora não sejam bem mentirosos nem malucos não dizem que não digam que ah tipo não é bem assim e tal e não sei o que é agora quem está desesperado a sofrer voltamos às emoções economicamente desesperado tendencialmente acreditando a informação que os leva não é uma solução mais fácil e daí as tendências para o intercinismo e daí não é na leitura a facilitar com que pessoas acreditam é uma milagre de fato e nem tudo mais porque lhes está aceito acreditar naquela mentira não é uma coisa que os protege emocionalmente portanto aconselho muito que vocês mergulhem aqui nesta mente brilhante e obrigado Ana pelo prazer de ter leído e obrigado por me ter também ouvido Obrigada a ambos gostaram pela vossa partilha de leituras e de comentários e de ideias que lançaram aqui vou-vos desde já convidar a participar se tiver algum comentário ou alguma questão estão à vontade para o fazer e só aproveitando este tempo para para vos colocar à vontade para o fazer vou só aqui fazer talvez dar duas respostas uma em relação às questões da ciência que me foram criticadas claro que eu me puse a jeito não é a vida é de um médico para vir aqui para falar sobre este livro para ouvir estas coisas mas ainda assim acho que é bem visto mas acho que o tema que nos rime daqui em termos de preocupação acaba por ser comum desta questão mais dos afetos coletivos o que não quer dizer que a questão eu achei interessante como uma expressão muito atrizar de que o espaço ocupado pela o espaço da ignorância está ocupado por alguns isso é interessante pensar como é que se ocupa esse espaço da ignorância porque não é só aí não é só sobre as hipóteses ou não das dietas ou não das dietas alcalinas melhorar nosso sistema imunitário mas talvez pensando até politicamente democraticamente como é que as nossas ideias também são como é que o espaço da ignorância é ocupado por aproveitamentos de zonas de vulnerabilidade talvez não tanto de ignorância mas uma ignorância associada a uma vulnerabilidade a uma falta de suporte a uma falta de consciência também e eu acho que isto procura também trazer algum contributo a esse nível portanto como é que a nossa vida democrática fica mais pobre quando também há esses espaços de ignorância sempre mesmo são ocupados talvez essa cidade acho que era mesmo importante eu estou a ver imensos braços no ar por favor menos não todos talvez já passei porque ia dar tempo para as pessoas que a parte mas antes disso só para ver mais ou para a seguir eu vou só dizer uma coisa em relação às palavras da Né no final estou a dizer como é que é ser artista e posicionar-se relativamente àquilo que a pandemia trouxe a fratura dessa pandemia fratura no sentido há um antes e um depois nas nossas vidas e também há na prática artística e aquilo que às vezes talvez também quando escrevi isso já foi há alguns meses e portanto cada vez que falo sobre estes temas já é de uma perspectiva diferente porque à medida que o tempo vai passando realmente nós vamos também pensando nas coisas e no dentro dos nossos opiniões não que tenha mudado inteiramente mas pergunto-me sempre se tendo a vir um momento em que parecia que o mundo se poderia refazer que nós podíamos pensar os outros da sociedade as artes de uma outra forma porque é que tão rapidamente entramos nos mesmos padrões nos mesmos hábitos e portanto custa-me ver que mas isto é a minha experiência pode haver imensas coisas que não tenho conhecimento e que podem dizer não sei quem fez isto não sei quem fez aquilo mas o que eu vejo é que maioritariamente as pessoas continuam do ponto de vista da prática artística projetar-se nesse campo fazer o seu trabalho a sua pesquisa como se não tivesse existido a pandemia e isso faz-me confusão faz-me confusão agora pode ser que eu não esteja a ver bem admito pode ser que eu não esteja a compreender plenamente o que está a ser proposto tudo isso é possível mas vejo pouca urgência vejo pouca urgência na prática artística e isso faz-me confusão pronto era mais desse sentido também para dar aqui um pouco de resposta mas agora agora sim podem fazer as perguntas todas posso bem pois já obrigado pela pela vossa apresentação primeiro statement a Ana é brilhante eu desconfiado bom mas o agora a Ana coloco essa questão à NEC no fundo era um pouquinho isso que eu também estava a pensar e estava a pensar que e também fazendo esta ligação daquilo que o Gustavo falou que as ciências sociais também têm sem ciências um outro lado da abordagem que é perceber a complexidade dos fenómenos e perceber mesmo que essa zona de ignorância onde aparecem outras coisas também pode ser estudada cientificamente digamos do ponto de vista da sociedade das ciências sociais e em termos históricos é um comentário breve no século XV e XVI apareceu um tema literário e iconográfico e dramatúrgico muito importante chamada Dança Macabra que surge de um longo período de peste negra e de guerras e portanto essa transformação digamos no panorama artístico dessa época assinala justamente os defeitos de alguma coisa que aconteceu e que foi que viram na época há assim as ideias de um terço da população da Europa morreu com a peste negra bom eu acho que por exemplo neste momento e o Gustavo colocou isso acho que a questão das alterações climáticas sobretudo é fundamental e como é que isso como é que isso já transparece na criação artística se do ponto de vista do meu criador claro o teu trabalho se transparece certamente mas qual é a tua temperatura como é que tu aprecias essa questão existe sinais de mudança existe o que é que existe dizes em relação às preocupações e ao sentimento de urgência em relação às questões do mundo talvez uma outra arte mais do que as altumais do que uma reflexão sobre isso uma outra arte um outro lugar por exemplo só para usar por exemplo este teatro que é o início quando isto tem uma geração que será também desgasta tem um grande gasto de energia que é que não se tem aqui desculpa eu não estou a gostar da pergunta é mais no sentido de depois disto tudo destas preocupações todas nomeadamente das questões climáticas se estão a surgir novas situações alternativas novos lugares para um fazer artístico sim dessa forma tão clara eu penso que não o problema é que nós hoje vivemos num mundo estamos sempre muito atualizados em relação à informação seja má ou seja boa mas é como se nós tivéssemos como se não nos fossem mentido não fôssemos apanhados completamente de surpresa quer dizer eu vi os apanhados de surpresa é verdade mas ao mesmo tempo não é como se de qualquer forma nós tivéssemos depois de imediatamente recuperar essa essa lacuna de informação e não sei o que é que isso nos provoca no sentido de depois tomarmos as rédeas de uma situação e de agirmos e de criarmos novas situações novas respostas não sei bem o que eu sinto é que do ponto de vista de quem faz de quem cria do ponto de vista da criação artística é quase inevitável que toda a gente quando está a trabalhar sobre um projeto sem necessidade de tocar as questões que mais nos preocupam hoje embora eu continuo a defender que a arte não é um documentário a arte não é a arte como dizia alguém quando muito é uma boa forma de nos devolver a humanidade e as metodologias que estão que são metríssecas serão sempre diferentes e paralelas àquelas da ciência elas podem dialogar podem mas são campos igualmente necessários mas que funcionam de forma paralela e a arte não tem que ter essa função esta é a minha posição ela não tem que ter a função de informar o mundo ela tem a obrigação de olhar o mundo de partilhar olhares subjetivos criar problemas lançar questões mas não tem a função de as resolver ela se calhar vai resolver de outra forma por exemplo como a Ana propõe que é o facto de ser de continuar a preservar espaços de circulação de afetos se isso faz parte da saúde da nossa saúde aí tem uma função muito importante agora de facto de criar respostas mais diretas e mais informativas sobre os problemas do mundo eu não considero que essa é a função da arte agora ela tem que se adaptar ao mundo em que vive hoje isto é se de repente imaginemos que os recursos que nós temos que produzir uma determinada obra vão no sentido contrário àquilo que nós devemos lutar então o criador deve formular o seu dispositivo o modo como ele vai abordar até o uso dos seus próprios materiais pensar em questões até de reciclagem pensar em múltiplas formas de tentar digamos minimizar a sua pegada mas isso não tem ao contrário por exemplo do cinema estou a pensar por exemplo na Inês Valdar dos Respegadores e as Respegadoras é um documentário fantástico nem sequer é recente já tem alguns anos onde de facto nós vemos ali o desperdício do mundo a quantidade de lixo que nós produzimos e que nos faz pensar muito para onde é que nós estamos a caminhar e de facto ela faz a arte é um documentário as artes performativas nós podemos podemos e devemos e se calhar eu por exemplo na minha ou no meu caso particular eu estou eu trabalho muito sobre a questão das paisagens do corpo do móvel do corpo como o móvel da paisagem e portanto esse móvel da paisagem às vezes vai ficando formado pode ficar doente mas sempre em um estado de representação e de convocação de coisas do mundo não está a fazer uma transferência direta do mundo se não estamos para fazer será será outro ramo agora preocupações sim não sei se se calhar porque não sei não sei não sei se é um conceito de utilidade o que é que significa utilidade e o que é que significa inutilidade talvez não seja utilidade não se limite a uma funcionalidade pragmótica mas o que é útil para o espírito também é arte e porque nesse sentido ela é útil embora muitas vezes e filosoficamente se fala da arte como aquilo que é inútil não tem esse propósito na mesma esfera da ação das nossas ações outras ações sociais não é como uma canalização da cozinha mas é canalização de outras coisas não é? é que uns tubos de comunicação entre as duas partes do ser humano que importam manter em atividade e em estado de salubridade e portanto talvez eu não estava muito parla mas é só é só é só é só lembrar que a questão da utilidade não significa talvez esse sentido habitual o que é que eu gostaria ninguém me perguntou nada mas eu vou falar é sim não é? não é? mas ao ouvir a Neia falar eu quero só dizer uma coisa que eu não me arrisco muito menos diferente a dizer nesta audiência para que é que serve a dar? eu só me arrisco a dizer o que é que eu gostava é completamente diferente não é? e eu aquilo que eu gosto e provavelmente continuarei a gostar é a arte de intervenção a arte que nos põe a pensar para sermos melhores e a sermos melhores no sentido coletivo mais do que nunca e eu gosto do Benzi que pinta coisas que nos faz pensar sobre a relação entre Israel e a Palestina que se calhar não é? milhares de discursos políticos não conseguem ter a mesma força do que um desenho que ele faz um stencil não é? de uma menina a revistar um militar não é? invertendo os papéis eu tenho esse quadro em casa ao movimento original portanto eu gosto do Highway Way que para além dos seus documentários extremamente humanistas sobre os refugiados de onde eles vêm o seu percurso e tudo mais não sei se vocês viram eu tive a oportunidade de ver a exposição dele em Lisboa acho que é o Museu da Cotuaria que se chama e não é? que ele fez um esqueleto de coletes de salvavidas e coisas assim portanto eu gosto eu acho que é a melhor forma de comunicar com as pessoas de situações urgentes enfim assim ah mas há muitos assuntos importantes e pronto mas dê como há algum assunto mais importante que a fome em África se alguém tiver aí algum assunto mais importante por favor comunique mas para mim não há nenhum assunto mais importante de facto morrer em 3 milhões de crianças por ano isto são dados de 2021 há fome em África com menos de 5 anos portanto é claro que não nos diz isto é que não nos cria ímpeto para a ação sobre aquilo que são os melhores problemas de humanidade e não não mas vou dizer acho que sim acho que está a faltar conteúdo sobre a urgência das alterações climáticas nas diferentes formas de arte que não é que são quase infinitas é isso a questão a questão que é 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 e isso sendo um fator decisivo até mas que já subjetivo e grato como falamos a questão do filho em África ou aqui se as emoções é um fato de um estado central como é que é constante como é que um país pode trabalhar à conta disso não exemplo na questão do luto está definido três dias cinco dias é primo é irmão etc mas se é um fato que agora é só o momento em que a lei entra na definição tem-me só para sempre como é que isto sendo mais central como é que isto está a ver com qual pode ser o passo se chegarmos a uma conclusão qual é o passo a se vir para um estado maior não tem tanto não atribua competência para poder responder interamente essa pergunta penso que há um trabalho a fazer que inicia com uma com o simples fato de darmos mais atenção todos darmos mais atenção por não como a nossa experiência é tão atravessada só por outros fatores e portanto isso contribuir para uma maior consciência coletiva daquilo que é a nossa relação com os outros mas também a forma como nós recebemos a informação se nós conseguimos perceber que podemos ter por exemplo dar um exemplo mais relacionado com a pandemia o medo foi predominante foi uma atmosfera predominante sobretudo no início da Covid-19 onde poderia ter que ver eu acho com qualquer reação tanto a negacionista como a fanática da lhepeza tudo cabe num atravessamento daquele medo por diferentes pessoas em corpos de diferentes pessoas se eu consegui pensar duas vezes era mas claro eu tive a ouvir um noticiário onde todos os dias eu ouço o número diário de pessoas que foram doentes de pessoas que morreram será que isto não contribui para a minha estabilização será que eu também não estou a acentuar um determinado tipo de comportamento e a contagiar outros quando eu vou ao supermercado também me afasto porque também me aproximo pensando naqueles momentos do primeiro ano talvez acho que é sobretudo isso a capacidade de nós temos de não ignorar de dar atenção nesses aspectos e contribuir com uma maior consciência coletiva portanto que não sejamos ignorantes mais claro as nossas próprias reações das nossas próprias emoções acho que eu consigo chegar até aí depois como é que a arte particularmente trabalha sobre isso como é que a política como é que as áreas das ciências sociais ou a medicina podem trabalhar sobre isso portanto a saúde mental por exemplo acho que temos que ser todos a encontrar formas de o fazer não me reconheço essa capacidade muito rapidamente é assim obviamente que a política é no limite onde tudo se decide onde se exerce ou não humanidade onde se exerce ou não uma maioria do nosso estado emocional coletivo acho que o exemplo que deu é um exemplo como é que nós reagimos às políticas do aborto como é que nós reagimos à questão do fim de vida da etanásia temos todas opiniões diferentes emoções diferentes sobre estes temas qual é a junção coletiva disto acho que cabe-nos a nós lá está dar o exemplo ter a nossa participação individual no sentido da súmula coletiva ser a favor de um bem maior e acho que a política vem por arrasto e eu costumo dizer que a democracia os políticos não são líderes são seguidores portanto quando eu punho um público empurra algum momento não se sentiu acho que eles acabam de ir atrás nós estamos mesmo chegando aqui ao nosso momento final portanto é uma hora ou não eu não sei se quer dizer alguma coisa ou só uma imagem sim ainda há tempo sim não pronto eu já tive três desta conversa não há atmosferas afetivas mais ou boas isto é uma pergunta há atmosferas afetivas mais e atmosferas afetivas boas eu julgo que não por exemplo o nazismo trabalhou sobre atmosferas afetivas gerou e desenvolveu atmosferas afetivas e por exemplo numa outra conversa tive a oportunidade de defender o medo estava-se a dizer ah o medo é mal não o medo foi importante com o Covid foi importante que a gente tivesse medo acho eu importante Ana fala do milagre português e realmente o milagre português que eu acho ótimo que tenha criticado essa expressão que é só estúpida e realmente veio do nosso medo de ter sido carico auxiliar do milagre português foi que tivemos mais medo que os outros mais rápidamente foi esse milagre português o que eu queria dizer acho que isso ficou também na vossa apresentação na NERI que o que me parece que as artes transformativas digamos de virtude e a potencialidade das artes transformativas é porém a circular a consciência da atmosfera afetiva portanto mais porque é uma pergunta documentária que aumente mais do que propriamente claro que geram emoções no público há uma diferença entre emoção e efeito mas pronto geram-se emoções mas sobretudo não trabalha-se pode circular essa atmosfera afetiva e permitindo-lhes a nós espectadores termos o recuo suficiente para pensar isso eu penso que os criadores não posso falar tudo a agenda mas isto será geral é quase inevitável que o impulso para a criação artística nasce sempre de um desconforto em relação ao mundo nasce sempre de uma inquietação em relação ao mundo em trocar qualquer coisa aliás é muito curioso nós olhamos por exemplo para os jovens de 15 a 16 anos que tenham 18 que tenham que fazer propostas de trabalhos praticamente todos eles do ponto de vista artístico portanto da dança da teatro todos eles lançam questões sobre violência sobre o ano climático sobre as doenças sobre o sufrimiento portanto tudo questões que incomodam e que nos fazem pensar e que nos preocupam portanto eu do ponto de vista digamos do impulso e da da base de criação acho que isso está sempre muito presente agora o modo como isso foi trabalhado aí é plural e portanto vivemos de uma forma não quer dizer que não não possa haver cruzamento entre algo mais histórico com algo que se vai experimentando e se vai se descentralizando não sei se a questão das novas tecnologias podem criar um tal lugar um pouco diferenciado eu próprio também trabalhava um pouco com essa relação da possibilidade de suprimir o corpo de suprir o corpo e de alugar através do dominar de uma forma invisível quase mas são digamos segmentos são possibilidades de materializar algo que nos preocupa agora dentro da arte aquilo que eu queria dizer há bocado talvez não vai ser claro há formas de nos fazer o canal mais direto entre o mundo e o nosso olhar sobre o mundo como por exemplo a câmera de filmar que pode captar em regime de emergência e as artes performativas há sempre mediação agora como trabalhamos essa missão é um toque acho que de qualquer forma essa propagação da fé é que o fato da pessoa estar no palco é uma espécie de um contacto um contacto com o plástico que surgiu no meio de uma performance e que de repente nos faz ilumina os problemas do plástico etc eu acho que estamos a chegar a hora de terminar mais uma vez muito obrigada pela vossa presença muito obrigada até a próxima a próxima Obrigado. Obrigado. Obrigado.